É que me falaram que o senhor tava aqui e eu não tava conseguindo dormir. O senhor tem alguma notícia dele? Não. Todo mundo diz que ele nada bem, né? Nada? Tem certeza? Bom, eu te confesso que eu tinha medo de água, né? Eu até disfarçava pra não passar isso pro menino. Mas aí ficava tenso e... Quando eu ia ensinar a nadar, a gente sempre acabava brigando. Eu até pensei que ele tinha desistido, mas que nada. Foi aprender sozinho, com uma prancha, só pra jogar na minha cara. Foi sempre assim. Ele só fazia as coisas do modo dele, né? Ainda por cima dizia que eu que era um mandão. Ele sempre teve vocação pra sargento, né? Aliás, ele me falou de você. Tava muito agoniado pra que você acreditasse nele. É que... Eu queria acreditar. Mas era meu pai, né? E é meu filho. Aliás, não tem... Não tem coisa mais dura do que... Do que imaginar que ele pode estar num canto, com frio... Sofrendo e eu sem poder fazer. Sinceramente... Não tem demagogia nenhuma quando um pai diz que preferia estar sofrendo no lugar do filho. Mas se ele escapou, ele foi pra onde? Eu não sei. Eu conheço tão pouco esse menino. A mim é que ele não viria. Eu neguei quando ele pediu. Eu... Eu não percebi o tamanho do desespero dele. Ai, Lourão, ó. Bebe aí que passa e acalma. E depois, tu já chorou tanto, que já acabou teu estoque de lágrima. Tu já tá devendo água pro dia seguinte. Passou? Meu Deus do céu, Lourão, não fica assim, não. Olha, o alemão é esperto. E do jeito que ele é sabido, ele vai sumir que ninguém nunca mais acha ele. Não, Dadinho. Meu Deus do céu. Lourão, também, o que é que eu tenho que ficar abrindo esse meu bocão de caçapa? É que às vezes eu exagerei, ó. E ó lá. Também não tem mais bolinha. É. Você viu que coisa esquisita essa história de bolinha? É porque às vezes, tu quer, mas tu também não quer. É que tem uma parte de mim que tem medo. É. Me diz qual é essa parte aí, pra eu dar um trato nela. Hein? Lourão, isso aí não é armação tua, não. Tu, mas a do nariz empinado, pra vocês me dar o drible da vaca pra eu cair de bunda no chão? Claro que não. Eu ia ficar sofrendo também, pagando o castigo. E eu já falei pra você, Paco. Eu quero que o nosso relacionamento, assim, seja sincero em mim inteiro. Não seja por isso. Vamos cuidar do assunto. Tadinha de bolinha nenhuma. Vamos de novo. Ih, não deu nada. Aê, fruto. Pode ir pegando a champanhe, que é hoje que a gente batiza esse transatlético. Isso. Você acha que toca alguma coisa? Eu acho que... Com certo. Luz. Se você quer este jam nos principais diários, acho bom pensar numa novidade para as férias. Eu pensei em dança africana. Que tal? A África anda tão em moda, não é mesmo? E, no entanto, não temos a menor ideia de como se dança por lá. Afinal, este povo acaba indo para Miami, sei lá. Lóris, quem voltou a fita? Quem é a fita? Da minha vida. Você é passado. Fui passado, meu bem. Passado com passado, dá presente. Você faz a sua parte que faço a minha. Eu gostaria, Fausto, de um aumento. Eu vou aumentar e eu aperto a sua camisa de força, minha querida. E olhe lá. Ficou bom um sócio morto e outro acusado de morte, não é mesmo, Fausto? Não seria lógico que desconfiassem de você? Seria lógico. É, realmente, eu acho que o fã-clube do Dada ia ficar bem satisfeito. Só que todo mundo sabe que nesse dia eu não estava aqui no Rio. Eu estava em São Paulo num congresso. Engano seu. Você estava no Rio, sim, e perseguindo o Dado. Eu vi.